Levante a cabeça A luta da sua vida se findar Você não foi chamado pra perder O nosso Deus é só vencer O vale é que Deus vai te falar Te falar Por onde é que você vai passar? Você vai passar Sozinho sei que você não está Afronta, sei que tentam te calar Mas Deus por você vai lutar Debaixo da unção Segura em suas mãos Sempre em oração Deus te livra da prisão Tem que acontecer Todos vão ter que ver O milagre em sua vida Mesmo que ninguém mais acredita Não acredita E pensa que você é só um sonhador Mas Deus vai fazer acontecer Todos os sonhos pra você E se alguém pensou que era o seu fim O seu fim Aí vê sua história Deus mudar Tudo isso pra provar que Ele é Deus Agindo Deus quem impedirá Só resta ver você brilhar Só resta ver você brilhar Foi Deus quem te escolheu Você é vencedor Levante as mãos pro céu Tua vida é do Senhor Você precisa saber Que Deus é com você Em nome e posse da vitória O vale é que Deus vai te falar Te falar Por onde é que você vai passar Sozinho sei que você não está Afronta sei que tentam te calar Mas Deus por você vai lutar Debaixo da rução Segura em suas mãos Sempre em oração Deus te livra da prisão Tem que acontecer Tem que acontecer Todos vão ter que ver O milagre em sua vida Debaixo da rução Segura em suas mãos Sempre em oração Deus te livra da prisão Tem que acontecer Todos vão ter que viver O milagre em sua vida Desde que acontecer Todos vão ter que viver O milagre em sua vida O milagre em sua vida Tome posse do milagre em sua vida